Guarulhos é um poeta da cidade de Guarulhos Guarulhos não é só a city do trap não É a city de quem tem voz E nós consegue fazer essa fita muito bem Irmão, manda seus dois minutos aí Cativa a plateia Vamos prestar atenção no que o Mano tem pra falar Porque ele tem coisa pra carai pra falar Enquanto os moleque descansam, certo? Carai, satisfação, viu família Vamos lá, Giordano Bruno SP É o Insta, ex Caixa Faixa Preta Ha! Me acorde Quando a cor de alguém não importar Me acorde pelo amor Já não vou mais suportar Alguém me ouve, mundo Não consigo digerir o que é que ouve, mundo Eu mastigo e vomito Revolução com grito e berro Discurso, revolver, cerro Treta em curso pra faixa preta Bons de luta, caneta e ferro Guerreiros, Kunta Quintê nos oculta Aqui eu te enterro Resulta em sepulta Com a frase agora nunca mais erro Pretensão de kamikaze É morrer pela causa Pra menção A base deu pausa e quase travou o país Ingratidão não há com quem Engrão te dar Quando deve dar o pão inteiro Derrubando com o aval do juiz Aponta a cal que foi dada Infração penal pro meu time Afronta igual preto rique Não morto em vão pelo crime Wilson Witzel que vê a morte dos meus Como filme Um telão muitos pixels Please sir, don't kill me Um terrão muita joia Que voaria na Europa E a condição de grana impede De seu dedo na copa A frustração cria mais cria fieis Para a tropa Para subir só com criança na rua Que cana topa Eu estive pensando que sou Gandhi Em instantes ali Que os bandeirantes e a band Não tem muito a diferir Só me feri Diante da grande intenção geral Que é fazer ou deixar desistir Só queixa não resolve Só queixa não é resistir Revolve pra nós é fé Fé não deixa desistir Decolaremos, veremos Iguais aos nossos sorrir Nós merecemos voar Venceremos sem cair Mas se cair Não racha o sol Te volta pra treta Quem sempre sobrevive A queda é a caixa preta Ficou! 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 Ficou!